Existe um grande rupi na cidade Que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade A TV Cruzeiro veio até a Praça da Liberdade fazer o nosso programa na semana de Natal E pra começar com o pé direito vamos conferir uma conversa que a Fernanda teve com o David campeão da Tríplice-Coroa como jogador e agora comandante da Equipe Celeste ele tem a oportunidade de ganhar a Tríplice-Coroa como treinador O papo é com o David, o David Gol que não é mais David Gol, tá do outro lado agora, né David? É verdade, Fernanda, eu parei de jogar, né? 33 anos pra 34 e sempre tive um sonho de ser treinador, né? Então já vinha me preparando, né? Tava fazendo curso, depois que eu parei fiz o curso em São Paulo, tava fazendo curso na CBF e agora em dezembro vou fazer um outro curso, né? que é o A, que é a licença A e me preparando fui auxiliar do Vanderlei no Flamengo e fui no Cruzeiro e fiquei, né? e dei continuidade sendo auxiliar do Mano então eu tô me preparando pra que quando tiver oportunidade eu possa ter o mesmo sucesso que eu tive como jogador E essa experiência no Cruzeiro a gente consegue observar que depois da Ponte Preta o time engatou mesmo no Campeonato Brasileiro e que você tem um bom relacionamento aqui na Toca Olha, eu tive essa oportunidade, né? Contra a Ponte Preta, né? Um momento difícil, né? Se perdesse aquele jogo a gente estaria, entraria na zona de rebaixamento, né? e no outro dia o treinador, que é o Mano Menezes estaria assumindo o time e eu tive a felicidade, né? junto com os jogadores de sair vencedor e poder entregar o comando pra ele fora da zona, né? E no Flamengo também eu tive duas oportunidades, né? Nessas duas oportunidades eu saí como vencedor Então eu estou me preparando, né? Aos pouquinhos eu estou estudando, estudando muito, né? A forma, né? Que o futebol está pedindo, né? O futebol com modernidade com bastante dinâmica com intensidade Vamos ver, estou me preparando para que tudo possa dar certo David, a gente percebe que tem muito estudo aqui os seus livros aplicativos que você usa trabalha com análise de desempenho com campo reduzido como que é o seu trabalho aqui dentro do Cruzeiro? Olha, eu tive uma experiência fora do Brasil, né? Eu joguei durante sete anos, né? O total, com seis escolas diferentes, né? E a gente pega um pouquinho de cada um, né? E também tive a experiência de trabalhar com o Vanderlei no momento mais importante da vida dele foi no momento que ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro da Trips Coroa no momento que ele foi campeão no Santos em 2004 e no momento agora com o Mano, né? Entrando de seleção brasileira Grêmio, Flamengo, Corinthians e isso só me dá bagagem, né? E mais confiança para que quando eu tiver a oportunidade possa ser uma oportunidade que eu possa conseguir colocar o meu conceito a minha metodologia de treinamento e que a gente possa ter sucesso Esse perfil que você está criando o seu método de trabalho é de um jogador que observava bastante curioso e que agora aplica isso na técnica, né? É parecido com o perfil, por exemplo, de Pepe Guardiola Luiz, o Barcelona? Eu acho que cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem a tua metodologia de treinamento a tua maneira de comandar, né? E eu, assim, eu estou criando o meu Eu estou estudando eu estou me preparando Eu sou um cara que cobro muito sou muito perfeccionista, né? Quero que as coisas saiam tudo certinho Então, eu estou preparado, né? Estou preparado para quando tiver a oportunidade eu colocar tudo em prática David, você gosta muito de associar tecnologia Estou vendo aqui vários aplicativos e também a análise de desempenho que você tem trabalhado com os jogadores Como me explica esse método de trabalho? Olha, eu uso muito aplicativo, né? Esse aqui é um, né? E eu tenho um outro aqui, né? Eu tenho que ter todas as ferramentas, né? Para que eu possa sair na frente Nós sabemos que o mundo do futebol hoje ele está muito exigente Então, você não pode ficar atrás Então, você tem que usar todas as ferramentas para que você possa, né? Colocar tudo em prática e possa aproveitar o que tem de melhor Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar Isso está me ajudando, né? Os livros, né? Para formar o seu conceito Então, eu espero que como eu falei quando tiver a oportunidade colocar tudo em prática e isso possa dar certo David, você foi uma pessoa que quis implantar mesmo uma análise de desempenho aqui dentro do Cruzeiro Como que você trabalha com isso? Olha, isso eu vi lá fora, né? Eu vi no Fenebate eu vi no Bordeaux e vi no esporte de Portugal E depois que eu fui auxiliar do Vanderlei no Flamengo eu vi o Rafael fazendo isso no Flamengo E eu achei muito interessante porque foi parecido do que eu tinha lá fora E quando eu cheguei aqui no Cruzeiro tinha só o André, né? E a gente tinha um básico do básico Então, eu comecei com o Benecy comecei depois com o Bruno e nós conseguimos trazer o Rafael que estava no Flamengo e conseguimos colocar isso aqui no Cruzeiro implementar isso aqui Então, acho que foi muito importante Hoje nós temos uma ferramenta que é a de dar inveja, né? que todos os clubes grandes queriam ter e nós temos E isso ajuda muito, né? O treinador, né? O auxiliar, o preparador físico Então, junto com o André ali e o Rafael quando acaba o nosso treino aqui que é tudo filmado a gente vai pra lá fica vendo, né? Do que o jogador fez do que ele não fez aonde se movimentou aonde se movimentou E os jogos também, né? Que são filmados, né? Que tem, né? Ficam dois lá em cima que fica o Rafael e o André controlando o jogo lá de cima junto comigo Então, isso ajudou muito Acho que a vinda do Rafael pra cá ajudou muita gente ajudou muito o clube E eu tenho certeza que o ano de 2016 promete muito porque nós estamos muito bem estruturados Esse aqui é um tático 3D, né? Nós pegamos a formação que tá Atlético Mineiro e Cruzeiro no Mineirão Nós pegamos a movimentação dos jogadores do Atlético Mineiro e conseguimos botar aqui junto com a nossa movimentação como nós temos que fazer e nós passamos isso pra eles E depois disso nós passamos, né? A colocar isso em prática dentro do campo Então a gente consegue monitorar o time adversário todinho, né? Então a gente a gente fica vendo de 3 a 4 jogos do time adversário se é isso mesmo que a gente tá pensando é isso mesmo que a gente tá vendo como é esse movimento pra gente não não errar Às vezes, né? A gente não consegue sair vencedor mas isso ajuda muito os jogadores então a gente consegue consegue passar pra eles Você trabalha também muito psicológico, né? Isso de ter sido jogador influencia na conversa no papo ali com o time? Olha, eu gosto de trabalhar muito, né? Pessoalmente, né? Mostrar, né? Pros jogadores, né? Assim, individual o que tá fazendo de coisas boas e de coisas ruins, né? Acho que você também tem que ser crítico, né? Então isso além de falar eu mostro pra ele no vídeo, né? O posicionamento aonde que ele tem que se posicionar e os pessoal, né? Os jogadores assim, não tão gostando então acho que tá tudo caminhando tá dando uma liga boa então espero que isso possa acontecer por muitos anos É isso aí David Gol que vai trazer muito gol pro Cruzeiro Espero, né? Espero que os jogadores possam me dar muita alegria, né? Ainda, né? Eu confio nos jogadores nunca desconfiei sempre confiei conhecendo o caráter de cada um acho que você fica mais tranquilo claro que você passa por um momento difícil porque você vem de dois anos, né? sendo bicampeão brasileiro que não é fácil então os jogadores também eles têm o mérito deles então isso era normal a gente já esperava ter uma caída e agora é pegar as coisas boas que nós fizemos as coisas ruins e começar o ano de 2016 e já já venceram o Campeonato Mineiro David, toda a comissão técnica a TV Cruzeiro e toda a torcida está fechada com vocês Mudando de assunto o Cruzeiro sempre comprometido com sua função social abriu as portas da Toca da Raposa 2 a convite do goleiro Fábio e de sua esposa Sandra para os atingidos na tragédia em Mariana Confere como foi Ostos curiosos animados a tristeza de uma tragédia deu lugar à ansiedade de conhecer os jogadores Os atingidos da tragédia de Mariana perderam tudo inclusive as suas lembranças é o caso da Paula da Simara e de vários rostos que estão hoje na Toca 2 para poder recuperar sua lembrança do Cruzeiro A gente perdeu a árvore do Cruzeiro bandeiras escudo do último jogo que a gente veio assistir Cruzeiro e Grêmio nós estávamos no Mineirão perdemos colcha do Cruzeiro as luzinhas de Natal eram do Cruzeiro na porta de entrada tinha aqui mora duas cruzeirenses felizes a gente tinha quase tudo Cruzeiro camisa bandeirão tinha tudo essa aqui é a Paula e no dia do rompimento das barragens foi você que avisou a sua comunidade não foi isso? eu saí de moto avisando o pessoal mas por volta das 15 para 4 a gente começou a escutar aquele barulho a gente estava fazendo uma reunião lá com o nosso chefe aí escutamos aquele barulho aquele barulho terrível não sabe se era helicóptero se era avião a gente não foi avisado aí graças a Deus pelo tamanho da tragédia foram poucas mortes a sua foto o que aconteceu? foi embora foi embora para onde? para a lama e aí hoje você veio aqui tirar uma foto com o raposão é isso? você ficou muito triste? fiquei e o que aconteceu com a sua casa? foi embora deu fila para tirar foto com o raposão e quando o Fábio apareceu todo mundo queria um autógrafo do capitão há pouco tempo fui em Mariana fui bem recebido lá tive a oportunidade de conhecer a população o prefeito a cidade e infelizmente aconteceu essa tragédia aí o mínimo que a gente pode fazer aí é tentar dar um pouco de alegria para eles sabemos que é pouco mas é com muito carinho não só eu todos os jogadores do Cruzeiro o Cruzeiro também abriu as portas para esse presente aí para dar um pouco mais de alegria e com muita fé em Deus eles vão superar todas essas dificuldades porque tem muita gente boa aí que vai ajudar e as coisas que eles estão precisando vão chegar no momento certo o pedido da visita foi feito por Sandra esposa do goleiro Celeste que recebeu o carinho dos torcedores e é bom porque daí eles podem conhecer a toca aqui eles iam poder ver todos os jogadores tirar foto com todos e para a gente eles como se diz eles acham que o presente é deles mas a gente que recebe o presente porque a gente sabe a dor que eles sentiram só passando para sentir então a gente não não mede é mas são guerreiros perdemos tudo menos a fé em Deus e o amor pelo cruzeiro amém é isso aí não só na causa de Mariana mas em todas as questões sociais o cruzeiro apoia e incentiva e depois do intervalo nós vamos ter uma conversa com quem? com quem? com quem será?